Eles viram que eu fiquei um ano em turnê, que eu trabalhei junto na transição com o Juninho. Em momento nenhum eu virei as costas, eu tive competição com ele. Muito pelo contrário, eu chamava o Juninho, vem cantar. No início ele estava um pouco reticente, eu não sei, essa música eu não sei ainda não. Eu falava, porra, tá de sacanagem, canta essa porra. Tu não sabe? Vai aprender agora no palco. Você vai cantar essa música daqui a seis meses, cara. E foi assim. Agora você vai cantar o show inteiro comigo. Pô, mas já? Já, mano, você já está no grupo. Eu já tenho amizade com o Juninho há muitos anos. Você ajudou nas coisas? Não, não ajudei. Fiquei sabendo quando ele já estava. Achei maneirão, porque o moleque é muito gente boa. Conheço ele desde a época do disfarce. O público percebeu que foi uma transição bem tranquila, que eu não saí de uma forma abrupta. Acho que eles entenderam, por isso não teve essa rejeição. Já de componente, teve um componente que ficou mais chateado. Depois que eu saí... Quem foi? O Marquinhos. O Marquinhos. Até eu sair, até o dia 31 de dezembro de 2018, estava tudo bem, sabe? Depois do dia 1º de 2019, quando saí de fato, a gente se afastou um pouco. Porque cada um foi fazer o seu DVD, o seu trabalho e tudo mais. E o Marquinhos foi o cara que ficou mais magoado comigo. Cheguei a mandar mensagem para ele, para a gente trocar ideia. Porque as pessoas falam, né, cara? As pessoas falam até demais, né? Então eu procuro não dar muito ouvido ao que as pessoas falam, porque eu acredito que falam daqui, falam dali, né? Aumenta um pouco. A galera gosta de ver o... Ah, sempre isso. Pegar fogo. Pegar fogo no Marquinhos, né? É verdade. E aí, assim, ele também trocou ideia comigo. Falei, pô, fiquei puto mesmo, estou chateado. Ele abriu para mim e a gente trocou uma ideia e tal. Mas é uma relação muito longa que a gente teve, né, cara? Eu acho que um dia a gente vai se encontrar e vai botar tudo em pratos limpos e está tudo bem. Foram quantos anos de Imaginar Samba, no total? 17 anos. 17 anos, né? 17 anos. Qual foi o maior desafio para você? Tipo, você largar uma estrutura já toda formada, né? Com fã, com tudo, com público e tal. E você começar assim, do zero mesmo. Não, agora vai ser suel. Então, eu sou um cara que, para você me motivar, você tem que duvidar de mim. Você tem que duvidar da minha capacidade. Aí eu vou ficar motivado. Se você não duvidar de mim, você me deixar numa posição muito confortável, eu não funciono. Aí eu fico confortável mesmo, né? Só demais eu não funciono. Então, eu funciono na pressão. Então, eu adoro desafios, né? Por isso, topei esse desafio. Embarquei nesse desafio? Topei não, porque foi uma decisão minha. Embarquei nesse desafio. Porém, a minha maior dificuldade foi exatamente entender que eu estava recomeçando. Não do zero, né? Porque eu já tinha construído uma história junto com o Imagina. Mas eu tive que dar alguns passos para trás. o meu cachê era bem diferente do Imagina. Mas também era para um, né? Não, sim. Não, sim. Mas só uma questão de cachê também. Aí era para um, né? Não estou falando nem do que vinha para mim, assim, para o meu bolso. Era com relação à estrutura que eu tinha, por exemplo. É, o nível de contratante, assim, de local, de fazer show, de som. Uma equipe muito pequena, extremamente pequena.